São mais de 4.900 vagas em todo o país e o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completo. O Vanderlei é gerente da Agência Central de Correios aqui de Rio Claro e vai falar mais pra gente sobre o assunto. Vanderlei, como que funciona essa seleção? Então, a seleção é feita através do preenchimento do questionário feito no site dos Correios, é verificada no questionário, questão se o jovem está estudando, que esteja estudando a partir do nono ano, ou já tenha concluído, é analisada a questão social do candidato e se ele faz algum trabalho voluntário. Tudo isso conta ponto. Legal. Caso esse jovem aprendiz tenha sido selecionado, qual que é a jornada de trabalho dele? A jornada de trabalho são 20 horas semanais, pode ser de manhã ou à tarde, porque um dos períodos ele vai realizar um curso, que vai ser no SESI de Rio Claro. É remunerado essa experiência? É remunerado, é remunerado, tem salário e tem benefício, vale transporte, tíquete de alimentação ou refeição. E mesmo assim, se a pessoa não foi cadastrada ou selecionada, tem aquele cadastro reserva, é isso? Sim, tem um cadastro reserva, fica aguardando vaga, pode surgir mais vagas, ou no caso de desistência ou desclassificação por algum motivo, o jovem na sequência é chamado. Não deixa de ser uma experiência profissional? Com certeza, já tivemos outros jovens aprendizes aqui na agência, e assim é muito enriquecedor. Ele sai depois com o diploma de assistente administrativo. Tá certo, Vanderlei, muito obrigado pelas informações. Lembrando que essas inscrições vão até o dia 29 deste mês, devem ser feitas pelo site do próprio correio, que aparece aqui embaixo, e são gratuitas. Gustavo Negreto, de Rio Claro.